Vou utilizar a barra dessa calça, cortando em um tamanho aí que dá pra colocar o boneco de neve, e aí eu removo o excesso de tecido na costura, aplico a cola quente duas vezes, que é pra reforçar bem o fundo dessa bolsinha. E aí, no passo seguinte, utilizando aí duas tiras de tecido jeans, eu vou dobrar duas vezes pra deixar o acabamento bem bonito e colar aí na parte superior da bolsinha, fazendo a alça. Esse molde eu vou disponibilizar lá no Facebook, cortei tudo no feltro, e agora com a cola de silicone é só aplicar na bolsinha. Vai grudando um a um, pra deixar bem certinho, e com a tinta de tecido cor preto e branco, eu faço os detalhes finais. Tô fazendo aí alguns flocos de neve, maiores, menores, pra ficar bem bonito o acabamento. Agora eu colo uma fita e a bolsinha já está pronta. Você pode utilizá-la como embalagem para presente no Natal. Você pode utilizá-la como embalagem para presente no Natal.